Alô! Alô? Quem fala? É aquele, que você sabe quem é. Você sabe quem é o quê, cara? Giovanni, pô, o mais brabo. Sacanagem, cara. Ô, Giovanni! Fala comigo. Você não é o Giovanni narrador. Não, eu sou o outro Giovanni, o Gente Boa. É, entendi. Tem o Gente Fino e o Gente Boa, né? E você é o Gente Boa. Tá. É, Giovanni, pra quem não lembra da sua história, lá atrás, né? Você foi o cara que, logo no inicinho da pandemia, né? O início de tudo, o início de tudo. No início da pandemia, no início das lives, né? Você foi esfaqueado. Sim. Já está bem? Estou bem. Entendo. Já se envolveu em algum problema? Graças a Deus, não. Sou rapaz. Você já se formou em enfermagem? Meu Deus, me formei no técnico, vou pegar o couro aí semana que vem e vou começar a atender a mãe e o pai de quem está aí no chat, nos hospitais do Brasil. Pô, que bacana, cara. Que legal, que legal. É importante lembrar, assim, pra galera que você era integrante de torcida organizada, né? Sim. Você ainda é? Não, não. Só fico ali na manguaça agora, né? Entendi. Eu fui nesses dois jogos aí no Maracanã, o da Libertadores. Se não arrumou o problema. Não. Tranquilo, tranquilidade. Paz e amor agora. E aí você era integrante de uma torcida organizada do Flamengo. Sim. Estava jogando futebol. Aham. Uma torcida organizada do Vasco da Gama cruzou pelo campo. Exato. Briga no churro. Estava tendo briga, entendeu? Briga, briga. Porrada do nada, estancou. E aí, do nada, você foi esfaqueado. Exato. Mas você bateu também. Bati. Bati minha cara na mão dos outros. Mas você saiu mais fodido do que os caras. Sim. Entendi. Acontece, né? Rio de Janeiro, né? Senador Camará, Rio de Janeiro. Perfeito. Hoje você é um cara mudado. Um ano se passou. Um ano se passou. Mudado. Graças a Deus. O que você tem feito na sua vida, assim, de legal? É aquela coisa que todo mundo faz, já que do chat, principalmente quem tá acordado 3h24 da manhã, nada. 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 Mas você não tava se formando em técnico de enfermagem? Já me formei. Vou pegar o Curem, como eu disse. Mas você não pode trabalhar sem esse documento aí que você falou. Não posso porque, né, faz sentido não poder. Porque eu tenho que pagar pro Estado pra eu poder trabalhar do que eu paguei pra poder me formar. Perfeito. É, mas é. Mas aí é. Você passou... Você precisa passar pra alguma prova? Tipo, um psicotécnico? Psicotécnico? Não. Tipo, eu tive que ir no clínico geral pra eles me aprovar, né? Pra eu... Você pode ir. Mas aí eu fui... E você passou? Na verdade, eu vou contar a história. Ah. Faltava esse documento pra eu entregar. Esse documento eu fiz todos os estágios, mas eu não tinha entregado esse documento. Aí eu cheguei lá no curso, Colégio Bezerra de Araújo, e falei, é, isso aqui eu tenho que ir aonde? A mulher, ou você ir no psicólogo, ou ir no clínico geral, dar um papo nele pra te dar o papel. Eu falei... Dá o papo? Dá o papo nele, né? Dá aquela coisa. Ah, você pode fazer isso, sabe? Entendi. Você consegue me ajudar aqui. Isso. Aí eu falei, opa, eu tenho um plano aqui, eu vou lá no clínico geral pra ele tentar me dar o papel pra eu não ter que ir no psicólogo, né? O famoso atestado. O famoso atestado. Tá. Aí eu fui lá, cheguei lá, o cara me olhou e falou assim, pô, eu não deveria fazer isso não. Então, você deveria ir no psicólogo, tudo, mas eu vou te dar esse papel aí. Aí bateu lá o carimbo, me assinou e falou, pode ir embora. Cheguei lá no curso, entreguei e já tô indo pegar meu corinho agora. Pô, que bacana, cara. Então, tipo assim, a chance de a gente ter um enfermeiro maluco é plausível. Ah, o que que tu acha? O que que parece? Entendi. Mas você, pô, é isso que você quer pra sua vida. Cuidar dos outros. Cuidar dos outros. É, eu vi que o cara que tava na live aí, o primeiro que foi chamado, ele já teve que fazer massagem, né, na região masculina, né? Ele já, será que ele sabe o que é passar uma sonda no senhor de 80 anos? Já passou sonda? Né, no menino do senhor, sabe? Na pica. Tem que segurar. Isso, isso. Tu segura na pica do velho? Isso, tem que pegar, é muito estranho, cara, é uma coisa assustadora. Mas você fez com um sorriso no rosto, eu tenho certeza, porque você ama cuidar dos outros. Ah, com certeza, pô. Entendi. Caralho, que parada, hein? É. Aí, tipo, ele falou fazer massagem, né, cuidar de velha. Pô, já dei banho numa senhora de 120 anos no estágio. Mentira, 120, nem existe isso, cara. Te juro, te juro, 120 anos. É, no Hospital Casa Evangelico da Tijuca, no caso. Isso nem existe, cara, 120 anos. Eu te juro, eu te juro, 120 anos. Você tem que provar, tem que provar. Como eu vou provar? Eu gravei o vídeo da... Aqui, estou dando banho nessa senhora. Não, não, você tem que pegar uma... Pô, qual é, qual é, qual é? Tem que ter alguma manchete dessa poça aí, cara. Qual é, Cazé? Eu te juro, 120 anos. Pô, se você falar 102 anos, eu ia aceitar. 120, eu não vou aceitar. Ah, então botaram da aterrada lá, cara. Entendi. Eu te juro. Você sozinho. Não, era eu, a minha amiga, posso falar o nome? Claro. É, vou chamar... O pessoal mais velho do Brasil é terceiro do mundo. Francisca Celso dos Santos morreu terça-feira, 21 horas, no dia 5, com 116 anos. Então, assim... Não, cara, eu te juro. Então, a mulher não está no Guinness, pô. Porque eu te juro, a mulher tinha 120 anos. Entendi. A mulher viu tudo do mundo. Pô, eu espero que ela esteja até agora aí, né? Entendi. É muito difícil de aceitar a sua história. Mas ela era velha, esse é o fato. Era velha. Aí, foi eu, a Stephanie, a Evelyn e a Thaísa, dar banho na senhora. Porque, tipo, na turma, só tinham dois homens. Eu e o John. O grande John. Jonathan, né? Ele te assiste também. Tem um canal no YouTube chamado Cogumelo Doidão. Entendo. Ele não deu banho na velha de 120 anos. Não, ele estava em outra sala. Entendi. A velha, eu imagino de 130. Tomar no cu, cara. Ai, que pecado, cara. Água gelada na velha, não? Água era para estar meia morna. Só que a gente demorou para fazer toda a paramentação, tirar a roupa, tudo. A água começou a ficar um pouco fria. Só que não pode pegar e jogar água em cima da senhora, né? Tem que pegar o papelzinho, molhar, né? Papel? É um papelzinho lá, tipo de neném, tá ligado? Entendi, entendi, entendi. Aquele papel molha assim e vai passando. Depois vem com um sabãozinho. O papel já tem um sabãozinho. Entendi. Aí você vai passando, só que estava gelado. A mulher, ela só mexia os braços e a cabeça falava, né? No que passou nela, ela segurou o meu braço e falou, ai, gelado, gelado. Tu tá rindo, cara? Tu tá rindo, cara? Quer dizer... Tu tá rindo, a velha? Não, eu me segurei, né? Lá na frente dela, rapaz. Se eu olhamos dessa história... Ô, a mulher reclamou que tava gelado, cara. Puta que pariu! Vocês, nerdolas, são horríveis! Cinco nerdolas me caçando aí, perderam seus ruins! Ruins, 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 ruins de toda a vida! É, quando você vai parar de jogar FIFA? Pô, cara, eu tô jogando muito ProClubes, irmão. Tô jogando todo dia. Joga todo ProClubes que não responde mais ninguém no Instagram, né? Que isso, cara? Que grosseria! O pior que é você. Você entrou no meu perfil, curtiu minha foto com o meu avô e nem me seguiu, pô. Ah, mas aí, beleza. Mas aí, pô... Comprada, né? Já te dei tanto dinheiro... Entendo. E a velha, tratando mal pra caralho. Pra me dar dinheiro, tá um leão. Mas pra cuidar da velha... O que importa, o que importa é que eu terminei o curso. É isso que importa. Não, e aí o que você fez depois? Aí a velha falou, gelado! Aí a gente segurou o riso, né? E fomos dar banho nela. Terminamos o banho e tudo. Deixamos. Só que nos corredores, tudo... Aí a gente começou a rir. Da situação. Porque a velha tomou que a água tava muito gelada. Só que não tava gelada. Na época o ar condicional tava em cima dela. Não, tava gelado. Se ela falou que tava gelado, tava gelado. Ô, caso é... 120 anos, irmão. Não tem mais que saber de nada, cara. Passou de 95, já pode ir. Um abraço pros moleque que te jogaram agora comigo. Tamo junto, é brincadeira o que eu falei, tá? Entendi. E aí você passou? Graças a Deus. Passei com uma das melhores notas daquele estágio. Quanto? Obrigada, Supervisora Letícia. Nove. De dez. Tá bom. Tá bom. E você quer ser enfermeiro? Vou fazer nem agora. Só que, tipo... Se o Flamengo for campeão da Libertadores, eu não vou no segundo dia de prova, né? Que isso, cara? Porque é um dia depois. Dia 27, sábado, final. Dia 28, segunda prova. Se for campeão, eu nunca... Não vou aparecer na prova. Que isso, cara? E aí o teu sonho vai pro caralho? Meu sonho fica pro ano que vem. Pô, não é possível, cara. A gente tá precisando de enfermeiro aí, cara. Tamo não. Tá cheio de enfermeiro. Tá nada. É igual o Pombo. Onde tu vê, tem um, cara. Meu Deus do céu, cara. É, rato, pombo. Mano, tem tudo aí. Tudo aí na rua. Entendi. É, tá bom. Você se lembra de uma... Uma menina que desenhou uma arara pra você, cara? Porra, não posso lembrar. Não vai lembrar, né? É uma tal de Letícia que eu bondei aqui na live e tudo. Putz. E aí ela desenhou uma arara. Posso falar que eu lembro só pra você acreditar? Não, você não lembra. Mas você segue a ela. É Nanda Underline Art. Tá lá a arara lá. Ah, acho que eu sei ganhar. Ah, sim, sei ganhar. Deixa eu ver. Ela nessa época, ela namorava. Hum, ela vem merda. Com o meu amigo aqui do Rio. Com o seu amigo? Ah, meu amigo, meu amigo. É, eles terminaram. Terminaram. E o que você fez? Nada, né? Eu tô querendo arrumar um pra ela agora. Ai, que susto, cara. Putz que pariu. Não sou eu. Não sou eu. Não sou eu, não sou eu. Entendi. Mas você não vai querer arrumar na minha live alguém, né? Na tua live. Eu falei com ela que ia mandar nerdolas pro Instagram dela. Pode? Pode, claro. Como é que é o arroba dela? Eu não achei o arroba dela. Não, eu vou mandar do perfil dela. LeticiaF87. Não, mas aí o arroba dela é Nanda? Não, Nanda Artes é o Instagram de arte dela. É Nand, cara. É Nand, Nand, Nand. Mas eu tô falando do perfil principal dela, onde tem fotos dela. Não, eu entendi, mas é Nand, cara. É, é mesmo a merda, cara. Tudo igual, Nanda, Nand, quer dizer isso. Tá, eu tô colocando no chat, então. Isso, isso. Quem quiser se candidatar... Quem quiser dar uma chegada... Chega devagar, né? Devagar. Não tentem comprar a mãe dela, porque o que aconteceu com o Pedro Maradona foi triste, né? Na época de gente jogava falgaz. Ah, mandaram uma mensagem pro tio dele lá, falando que ele tava comprando droga, pô. Que isso, cara? Que isso, gente? Te juro, cara. Ele reclamando, não existe grupo. Que, inclusive, o João Machado esqueceu de dar o salve, né? Caralho, pô, não existe, né? Eu divulguei o perfil do... Só pra explicar, né? Pra galera que não entendeu. Eu divulguei o... Eu divulguei o perfil do Maradona aqui em live. E algumas pessoas mandaram mensagem pra família dele, dizendo que ele tava vendendo droga, né? Isso. Tá. E aí ele ficou muito puto na época. Ficou chateado. Disse o que aconteceu. Reclama com a gente, não existe, falando assim... Os idiotas da live do Casimiro estão sem limite. Mandaram mensagem para o meu tio, falando que eu estou vendendo drogas. Ficou muito puto. Tá. Quem não ficaria? Eu não ficaria. Eu não ficaria, não. Você não ficaria. Entendi. O Giovanni, dá o seu recado final. Vamos chamar alguém novo aí. Eu quero mandar um beijo pra todos. Inclusive, se quiserem, pode me seguir no Instagram também. Pode mandar mensagem... Arroba o quê? Giovanni, você sabe que tá escrito aí, né? Underline, underline, 08. Só letra pra galera, porque o seu Giovanni não é um Giovanni normal. G-I-O-V-A-N-N-N-Y, underline, underline, 08. Tá bom. Perfeito. Mais algum recado? Mais alguma situação? Eu quero mandar um beijo pra todos aí, da galera que tá chegando agora na live. Ele só gosta de quem dá dinheiro pra ele, gente. Então, não deem dinheiro pra ele. Por favor. Ou seja, você vai tirar férias, né? Vou tirar férias. Vai tirar férias. Vai chegar um momento que você vai tirar férias. Mas eu vou fazer live nas férias. Não, você tem que parar um meizinho, cara. Você tá demais, cara. Eu tô ficando maluco mesmo. Mal pra tua saúde. Não, já fez mal. Ó, faz mal pra tua saúde. Tua saúde já não é tão boa, né? Já faz mal. Faz mal pra tua saúde. Faz mal pra saúde de quem assiste. Faz mal pra minha saúde. Ficar até agora vendo tua live, pô. Tu acha que eu preciso de uma pausa, então? Precisa uma semana pra descansar. Mas aí eu vou cair na lista, cara. Você vai voltar igual uma fênix. Quem vai fazer esses gols aqui na live, se eu não tiver live? Ah, uma semana. Uma semana. Você ficou uma semana sem o Vasco. A gente pode ficar uma semana sem live. Eu sou a favor do Casimiro Tiriférias. Não, mas eu vou tirar em algum momento. Mas vai ter que ser bem pensado. Por exemplo, no meu casamento eu vou tirar algum tempinho. O casamento você vai me convidar, né? Quer dizer, se bem que é sim. Vou ser sincero. Você vê que eu não vou te responder, né? Ou seja, fudeu. Eu, no meu casamento, o meu casamento vai ser uma semana antes da Copa do Mundo. Aí eu já falei com a Ana Beatriz. Falei, olha só. A gente não vai viajar de lua de mel com a Copa do Mundo rolando, pô. Vou ter que estar trabalhando. Aí ela ficou puta assim de início, né? Na hora que ela pensou, ela falou. Não, não. Você tá certo. Não tem jeito. Pô, tô desfilando. Tá morrendo. Zé L. Bintchen? Sou Zé L. Bintchen? Tô desfilando. O Zé L. Bintchen na Olimpíada, né? Desfilando do Maracanã. Que lembrança. Perfeito. Ô... Ô, Giovanni. Um abraço. Um abraço.